O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado por um homem chamado José, descendente do pregavite. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse... Que a paz esteja com você, Maria. O Senhor está contigo. Eis que venho trazer-te um anúncio do Senhor. Tu fostes escolhida para ser a mãe do Salvador. Mas como isso é possível? Pois não conheço o homem algum. Não tenha medo, Maria. O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora que ela já está no sexto mês de gravidez. A minha alma engrandece ao Senhor e resulta o meu Espírito em Deus, meu Salvador. José do Marinho tem um álcool a lhe contar. É maravilhoso e vai se alegar comigo. Conte-me, querida Maria. Conte-me. Ontem eu estava orando e... O que estás me falando não pode ser verdade. Maria, estou muito decepcionada. Eis que não pode ser mais minha noiva nem esposa. José, não fique assim. Acredite na vontade de Deus. Eis que a minha prima Isabel é estéreo. Também ficou grávida pela força do Espírito Santo. Tens razão. Acredito em ti. Receberemos juntos o filho do Senhor. Isabel, minha querida prima. Maria, bendita és tu entre as mulheres. E bendita é o filho que estás a gerar. É uma grande honra ser visitada pela mãe do meu Senhor. Quando me deste a tua saudação, no momento em que ouviu a tua voz, o menino saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventura és tu, que acreditastes o que vai acontecer o que o Senhor lhe prometeu. Isabel, como se chamará seu filho? Meu filho será chamado João e o seu Maria. O meu será Jesus. O meu será Jesus. O meu será Jesus. O meu será Jesus. José, descendente de Davi. Não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois ela está grávida pelo Espírito Santo. Ela terá um menino e você forra nele o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados deles. O meu será Jesus. Minha querida e amada Maria, estou com muitas saudades de ti e do filho de Deus, que será nosso também, pois tu és agraciado por Deus. Olha, Maria, eu não tenho tido um sonho e nele o anjo apareceu e me falou. José, meu querido, és maravilhoso e escolhi-lhe por Deus para ser o pai adotivo do nosso Jesus. Por isso, José foi de Nazaré, na Beliléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Elém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha pensamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. José, já se aproxima a hora do parto e não temos onde ficar. Ninguém nos acolhe. Maria, minha querida, todas as portas estão fechadas para nós. Vamos para o campo. Quem sabe os animais nos acolhem? Vamos, Maria. Deus providenciará tudo para nós, o nosso filho. Naquela região, aquelas pastores estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos lebranhos e ovelhas. Então, o anjo do Senhor apareceu. Não tenhas medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que vos será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em uma manjedoura. Agora, vem o assalto dos céus! E vós até amor e bem amados! Vamos a Belém! Deixa o acontecimento que eu chamo de Deus! Vamos! Amém. 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 Amém.